Um tipo especial de anúncio que vai te gerar muito mais clientes. Eu estou falando de remarketing, meu nome é Alton Bezerra e esse é mais um vídeo para o canal de conteúdo, o canal HB. Vamos lá. Eu estou com duas imagens aqui e vou te explicar, só com essas duas imagens, eu vou desmistificar o assunto chamado remarketing. É um sub-tipo de anúncio onde você vai, na prática, vender muito mais, converter muito mais, conseguir muito mais clientes, mais do que se não fosse feito via remarketing. Vamos lá então, eu já estou com as duas imagens abertas aqui. A primeira é basicamente como funciona o remarketing e a segunda e a última é os erros que você pode cometer. E eu vou te falar para você não cometer esses erros. Então vamos lá, resumidamente, o que seria o remarketing? Sabe aqueles anúncios de fantasma que você vê por aí, exemplo, você entra no site da Casa Bahia e você pesquisa por uma geladeira, hoje. E aí você percebe que no fim da tarde começa a aparecer para você em outros sites que não o da Casa Bahia. Você está no site da Globo, da Terra, do UOL, está num blog, está lendo uma notícia, está no site de uma universidade, está no Mercado Livre. E aquela mesma geladeira do site da Casa Bahia, ele aparece para você em todo quanto é canto. É o famoso anúncio fantasma, o anúncio fantasma agora, que ele vai te perseguir. Isso que é o remarketing, por isso que é re, ele ocorre de novo. Isso a Casa Bahia, no caso do meu exemplo, implementou. E a estratégia dela é recapitação. Se você passou por uma página de um produto dela, ela marca, ela tem como saber e marcar isso. Ela vai te incluir em um conjunto de pessoas que passaram pela página X, no caso a página da geladeira, que eu supus aqui. E ela vai pegar esse conjunto de pessoas e vai fazer um anúncio específico só para esse conjunto. Pronto, acabou. Remarketing é basicamente isso. Então, graficamente está escrito aqui. Imagina uma página que tenha, por exemplo, blusas. Tem blusa roxa, blusa, acho que isso aqui é rosa, salmão. Enfim, os usuários vão visitar essa página aqui. Eles vão visitar esse site aqui. E aí, tem um tal de cookie, eu não vou entrar em detalhe técnico do que é um tal de cookie, senão eu vou embaratinar a sua cabeça toda. Tem um código, um código vai marcar a pessoa. Minto, vai marcar as pessoas que passam por essa página aqui. Essa página de blusas, por exemplo. Pode ser um e-commerce de roupa. Então, só na página de blusas e blusa com manga, você vai ter um código que vai marcar. Isso, o dono do site, no caso você, vai saber. Você vai receber uma listagem das pessoas que passaram por essa página aqui. Beleza? Até aqui tudo bem. Ok, beleza. Passo 3. Com essa lista nominal em mãos, com isso em posse sua, o que você vai fazer? Agora fica fácil. Se você entendeu passo 1 e passo 2, o cara ficou molesíssimo. Por quê? Agora você vai fazer anúncios apenas para quem? Para esse grupo de pessoa aqui. E você pode fazer um anúncio muito mais específico, muito mais direcionado. Por quê? Porque você já sabe que ela passou por aqui. Exemplo. Olá, olha eu aqui de novo. Sabe aquela camisa que você viu e não comprou? Aí você pode ofertar, por exemplo, no cupom, um voucher de, sei lá, 3%, 2%, 4%, né? Então, assim, vou te dar um desconto para você comprar agora. Apenas pelas próximas 24 horas, 12 horas, 48 horas e por aí vai. Ok? Então entende a importância disso. Nesse ponto aqui, no passo 3, vermelho aqui, eu não estou falando mais com qualquer um. Entende isso. Essa é a diferença fundamental do remarketing. Eu não falo com qualquer pessoa. Eu falo com quem já me conhece, já me viu, já passou lá, por exemplo, pela minha página de blusas. Então eu faço anúncio específico para esse público. Ok? Eu já sei que o usuário tem interesse, porque ele passou por lá. De alguma forma, de uma forma ou de outra, ele passou por lá. Esse passo 3 é o que marca, vamos dizer, é a base de sedimentação do remarketing. Ok? E aí, você vai fazer que tipo de anúncio? De acordo com o que a pessoa viu no teu site. De acordo aqui, por exemplo, aqui está simbolizando que são as blusas roxas. Aqui ele foi até um pouco mais além. Ele avançou. Porque veja bem, aqui você tem blusa roxa e blusa rosa. Ok? Aqui, o que está se supondo, o que está sendo suposto aqui é o seguinte. Para as pessoas que clicaram aqui no link para conhecer a blusa roxa, pega essa lista para mim e faz um anúncio só para elas. Olá, tudo bom? Você que viu a blusa roxa lá no meu site, eu vou te oferecer um desconto aqui. Ou então, olha só. Só tenho 5 unidades. Que tal comprar agora? Entende? Cara, é um anúncio muito mais direcionado. Primeiro, ele já conta com a vontade do consumidor. Porque o consumidor já entrou ali, já pesquisou, quiçá, já comprou até no botão de compra. Foi para o checkout, mas não comprou por algum motivo ou outro. Tem até uma estratégia de remarketing mais avançada aí. Quando a pessoa chega lá na página, assim, no final, né? Ah, vamos comprar. Mas não compra, tá? Eu não vou falar desse assunto aqui agora, porque é um pouquinho mais avançado. Talvez no próximo vídeo eu fale sobre isso. Que é o checkout de... Perdão, que é o remarketing de checkout. Jóia? Então, é isso. Resumindo esse slide aqui. A pessoa visita o teu site. Você vai ter... As pessoas visitam o teu site. Uma página dele. Você tem uma listagem daquelas pessoas que visitaram a página X. Você consegue fazer um anúncio somente para elas. E com isso, você vai aumentar a conversão. Por quê? Porque você não fala mais com quem não quer. Você fala com um dado. Você tem um dado, uma informação em mãos. Com a informação, essas pessoas aqui, ó. Elas já estão interessadas na blusa roxa. Ponto final. Então, é isso que vai orientar aqui a maior taxa de venda, a maior taxa de conversão. Jóia? Vamos, então, para o próximo slide. Que é o último. São alguns erros aí que você pode cometer. Ok? E esses erros vão estar relacionados com três variáveis. Anota isso. Frequência, repetitividade e segmentação. Frequência, repetitividade e segmentação. Anota isso. Isso é muito importante, tá? É o laranja, é o vermelho, é o verde. Vou repetir. Anota. Frequência, repetitividade e segmentação. Vou explicar um a um. São os três erros mais, assim, de longe, os mais comuns, os mais severos, os mais fatais quando você faz remarketing. Elton, o que é frequência? É o número de vezes que uma coisa acontece, tá? No caso aqui, qual é a coisa que acontece? É o anúncio aparecer para aquele conjunto lá de pessoas que você vai ordenar que ele apareça, tá? Essa linha aqui, ó. Ideal, três vezes por dia. Nisso não é regra, tá? Sempre que te der alguma coisa, o marketing de tal. Ah, o ideal é fazer duas postagens por dia. O ideal é ver a sua fanpage 11 da manhã. Esquece. Balela, mentira. Tá? Isso, quando você pega números, ok? Isso aqui é muito calcado em... Como é que eu vou dizer? Estatística. Estatística tem taxa de... Tem margem de erro. É o chamado de desvio padrão. Então, quando aqui está escrito ideal, três vezes por dia, cara, você tem que testar. Você faz com três, manhã, tarde, noite. Você faz com nove. Se bem que aí eu já falo que de repente você vai incorrer em muita exibição e muita frequência. E muita frequência sem clique, você vai acabar aumentando o teu custo desse anúncio. Sem falar que você vai chatear o usuário, tá? Que está sendo impactado muitas vezes pelo mesmo anúncio e sem clicar. Ok? Então, testa aí, sei lá, três, duas, quatro, cinco. Você vai testar. Isso você faz no controle de frequência do remarketing, tá? Isso você faz lá onde você for fazer esse tipo específico de anúncio, que é o remarketing, tá? Seja no Google, Facebook, YouTube, UOL, Bing, Terra, aonde for. Jóia? Segundo erro muito comum é justamente o seguinte. Tem a ver com oferecer, né? Para quem já comprou. Exemplo. Lembra da minha blusa roxa? Aqui, ó. Imagina que eu fiz o anúncio. Está aqui. Uma pessoa, o João comprou. Beleza. Cara, se o João já comprou, ele tem que imediatamente sair dessa lista aqui, tá? Ele tem que ir para outra lista, que é a lista de interessados em blusa roxa e, mas, porém, entretanto, já compraram. Por quê? Adivinha? Para que eu não faça de novo o mesmo anúncio da blusa roxa que o João já comprou. Cara, isso é um... Assim, eu vejo, assim, particularmente, esse é o pior erro, porque eu vejo ele na prática. Às vezes eu vejo um anúncio aqui, eu compro um produto, um, sei lá, um perfume, um sapato, qualquer troço. Uma, uma... Pior, passagem aérea. Cara, eu já comprei a passagem aérea, já fui, já voltei, sabe? E o anúncio continua lá. Então, muito cuidado, tá? Não repita, tenha cuidado de fazer a exclusão de comprador da lista. Isso é muito, isso é mega importante, ok? E fazer a lista, para a gente finalizar o ponto 3, fazer a lista separada, segmentada. Aqui é basicamente o seguinte, você precisa identificar, assim, não é exatamente... Como é que eu vou explicar? Não é cada seção do site. Porque quando se fala em seção, talvez se você tiver algum conhecimento de Google Analytics, você vai confundir, tá? O conceito aqui de seção, quando é aplicado no remarketing, cara, ele é muito diferente do termo seção lá no Google Analytics. Então, eu prefiro trocar isso aqui por, exemplo, categoria do site. Vamos voltar lá ao nosso exemplo. Eu tenho categoria blusas, calças e sapatos, tá? Para simplificar, lógico que uma loja virtual de e-commerce vai ter muito mais que isso. Para simplificar, blusa, calça, sapato. Então, eu teria o quê? Eu teria que ter uma lista para blusa, tá? Para cada categoria do site. Uma lista para blusa, uma lista para sapato e uma lista para calça, ok? E aí sim, eu teria um maior poder ainda de segmentação. De tal forma que eu vou acabar tendo, no ponto final, eu vou ter o quê? Várias listas para o mesmo site. Totalmente normal. Totalmente normal, tá? Você vai ter uma lista para cada categoria de produto do site. E digo até mais, eu vou avançar um pouquinho mais essa técnica aqui, ó. Percebe que, ó, eu tenho na categoria blusas, cara, eu posso ter uma lista para a categoria blusas, ou seja, a lista de pessoas que visitaram a página de blusas, a vitrine de blusas. Beleza. Mas, Elton, eu não poderia ter uma lista para as pessoas que visitaram a blusa roxa, a blusa rosa, a blusa verde, a blusa azul. Sim, poderia e deve. Exatamente o que isso aqui está te falando, ó. Você pode esticar esse raciocínio e ter uma lista muito mais poderosa, muito mais eficiente. Lembre, quanto mais segmentada for a tua lista, maior a tua taxa de conversão. São grandezas diretamente proporcionais. Grava, anota, escreve na testa isso. Quanto maior, quanto mais segmentada for a minha lista, quanto mais específica for a minha lista, maior vai ser a minha taxa de conversão. Tá bom? Bom, é isso. Eu, então, resumindo essa aula, eu te expliquei resumidamente o que é, melhor, detalhadamente o que é o tal do remarketing. É o tipo de anúncio mais específico e que ele tem a característica de falar somente com quem já te conhece e, por isso, a taxa de conversão, a taxa de venda, a taxa de aquisição de clientes dele é maior. Desse tipo de anúncio aqui é muito maior. Tá bom? Bom, é isso. Se você tiver interesse em saber mais sobre o marketing digital, eu tenho um produto que está sendo lançado agora, começo de 2016, não é isso? A primeira turma já foi testada, final do ano passado, e o produto veio para o mercado agora. Chama Marketing Digital Essencial. Eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo. Você vai para a página, para conhecer, é a página de descrição desse produto. Lá tem um vasto cronograma, mas ele é focado em, resumidamente, ensinar as pessoas a montarem seus negócios na internet, montarem seus negócios digitais, seja de produto, seja de serviço, enfim, e de uma forma limpa, clara, fácil. Eu vou te, na prática, pegar pela mão de A a Z, te passar o essencial de marketing digital, incluindo o tal do anúncio, onde remarketing está dentro disso aí. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, comenta o vídeo abaixo, diz se entendeu, se não entendeu, se inscreve no canal, e se tiver alguma dúvida, pede alguma aulinha aqui abaixo, que eu vou tentar gravar algum vídeo para te ajudar. Tá, jóia? Paz e luz, te vejo no próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback, se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal, e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, a suzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conta com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.